www.vandeiro.com.br www.vandeiro.com.br N é igual a AM mais N menos M vezes R. Olha só que legal! Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou dar um exemplo com números pequenos dentro dessa sequência aqui, para provar para você que essa formulinha funciona. Então, eu tenho aqui meu A1, A2, A3, A4, A5, A6, aqui eu tenho meu A7. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o valor do meu A7, que eu já sei que é 14, usando o segundo termo. Lembra daquela formulinha que a gente usava sempre? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R? Essa formulinha só serve se você tiver o primeiro termo. E muitas vezes, pode ser que no concurso ele não te dê o primeiro termo. E, às vezes, ele só vai te dar o décimo termo, vai te falar a razão e calcular o, sei lá, o termo de número 1000. E aí, o que você faz? Você precisa da formulinha geral. E hoje eu vou provar para você que ela funciona. Então, vamos começar aqui, vamos colocar o AN é igual. Lembra que aqui ficava o A1? Então, é só você ver também a ordem das letras, M, N. O M é o número que você vai usar de referência. É um número menor, né? É um número que for antes do N. Por exemplo, eu vou usar o A2 para descobrir o valor do A7. O 2 é menor do que 7, por isso que eu chamo de M e N, certo? Então, aqui eu vou usar o A... Deixa eu fazer aqui de outra cor. Vou marcar aqui para a gente não esquecer. Vou usar o A2 mais... Aí, eu vou vir aqui, vou manter o meu N menos... Qual é o valor do meu M? Ah, o meu M vale 2, não vale? Eu não vou usar o A2. Então, aqui eu vou pôr o 2. Vem aqui, fecha parênteses, vezes R. R é a razão. Quanto que é a razão nessa questão? Bem, já está falando que uma PA. Então, uma PA é só fazer um número menos outro. É só fazer 10 menos 8, que dá 2. Ah, posso fazer 14 menos 12? Dá 2. Sempre vai dar o mesmo valor se você pegar um número menos o outro, certo? Então, eu vou vir aqui apagar. Vou colocar o 2, porque o 2 é a minha razão. E agora? Eu não quero descobrir o sétimo termo? Uhum, eu quero. Mas antes, eu já posso colocar o valor de A2 aqui? Posso. O AN é igual a quanto que vale o A2? O A2 vale 4, mais N menos 2. Vou colocar de verde também, porque tem a ver lá com o A2. Tudo isso vezes a razão. E agora, que número que eu quero encontrar a resposta? Eu não quero encontrar o A7. Então, eu quero encontrar o termo que fica na posição 7. Ele vai ser igual a, então, A4 mais N. Quanto que vale o N? Eu não quero o termo na posição 7. Então, o meu N vale 7, menos o 2, que eu já tinha colocado aqui. Tudo isso vem aqui, vezes a razão. Agora, é só resolver. A7 é igual a 4 mais 7, menos 2, 5, vezes 2. Certo? Então, vamos continuar na próxima página. A7 é igual a 4 mais 5, vezes 2. Certo? Isso. Lá nas minhas videoaulas de ordem de importância, no meu site, na parte de dicas, você já sabe que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Então, vai ficar A7 é igual a 4 mais 10. A7 é igual a 14. Então, no termo de dar posição 7, o valor desse termo é 14. E ele ocupa a posição 7. E se a gente olhar aqui, olha o valor dele, 14. E eu poderia pegar qualquer outro número dessa sequência, que você também vai chegar no 14. Na próxima videoaula, eu vou usar essa mesma sequência, usando um valor diferente. Combinado? Vou te provar que você vai chegar no 14 do mesmo jeito. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima videoaula. Fui.